Para contribuir com as discussões do 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, a Fundação Perseu Abramo, em conjunto com a Comissão Executiva Nacional do Partido, realizou cinco debates nacionais. O primeiro foi realizado no dia 16 de abril, em São Paulo, com o tema Neoliberalismo, Pós-Neoliberalismo e os Desafios da Construção do Socialismo no Brasil. Em Recife, no dia 24 de abril, o tema foi O Papel do Brasil em um Mundo em Transformação, a Ordem Econômica e Geopolítica Internacional. No dia 18 de maio, em Porto Alegre, o debate teve como tema Os Impasses da Democracia no Brasil, a Centralidade da Reforma Política e da Democratização dos Meios de Comunicação. Em Belém do Pará, no dia 8 de maio, o debate teve como tema O Modelo de Desenvolvimento, Redução das Desigualdades e Mudanças Estruturais no Brasil. Finalizando a série, no dia 28 de maio, em Brasília, o debate abordou o Brasil e a equidade social, os direitos dos segmentos sociais historicamente discriminados. Todos os debates foram transmitidos pela internet para todo o país, pela TV FPA, e estão disponíveis no canal YouTube da Fundação Perseu Abramo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri